Bom dia galera Gente, é o motivo por qual eu estou gravando este vídeo É... pra compartilhar com vocês Uma experiência Que estou tendo na minha vida, né? Algum tempo atrás aí me aventurei Em tocar teclado Né? Aí comprei um tecladinho Né? E comecei sozinho É... mas assim, é muito difícil, viu? Pra você começar sozinho é muito difícil E comecei a pesquisar na internet Alguém que me desse uma orientação, né? Talvez algum curso, alguma coisa assim, desse tipo Mas assim, alguns que eu encontrei Não atingiu o meu objetivo, né? Que o meu objetivo mais é... Como eu sou nordestino, né? Mais... Mais pro forró Né? E pesquisando na internet Eu encontrei o portal Universidade do Forró Do meu amigo Brito Brasil Gente, olha Parece que caiu do céu esse cara, véi É... Comecei a... Pegar algumas coisas com ele na internet Né? Baixando alguns vídeos dele e tal Né? E agora Tive a oportunidade De me inscrever num curso com ele O curso chama-se... É... Distrave os dedos no forró assolado E gente, tô muito feliz, viu? Porque o cara conhece demais Já sabia que ele conhecia, né? Mas assim, não tinha tido a oportunidade Né? De... Fazer um curso com ele E agora tem a oportunidade Estou fazendo um curso com ele Tô muito feliz E recomendo, tá? Pra você que pretende Aprender a tocar teclado, gente Procura o Brito Porque o Brito conhece demais, hein? Não é à toa que o cara é da Universidade do Forró, né? Então conhece muito E eu recomendo, tá? A coisa é bem explicada É passo a passo Tudo bem organizado Você não vai se decepcionar, viu, gente? Então eu recomendo Quem quiser fazer um curso com o Brito Essa é a chance Não perca tempo, não Eu garanto pra vocês Só quero verkins Por uma razão Não perca tempo, mano E acho queira A igreja Antes das horas Às vezes O que é isso?